Senhor, por Deus me avantei nesta senda de amor Ao destino humilhante, de riqueza e esplendor Faz-nos mais perseverante, nesta graça o Senhor Eu adoro confiante, teus tesouros de amor Pelo Espírito Divino, teu amor amece em mim Só por teu glorioso ensino, chegarei até o fim Faz-me mais perseverante, nesta graça o Senhor Eu adoro confiante, teus tesouros de amor Amo tua santidade, tua lei e teu querer Amo tua santidade, que me faz resplandecer Faz-me mais perseverante, nesta graça o Senhor Eu adoro confiante, teus tesouros de amor Amo tua santidade, que me faz resplandecer